De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da nossa FENAC, Márcio Jung. E aí eu digo nossa FENAC porque eu acho que todo hamburguense, as pessoas da região de maneira geral se sentem um pouco mais ou um pouco menos nas donas desse negócio, já que a nossa prefeitura municipal é dona de mais de 50% do capital da empresa, mas ela é uma SA também com capital da iniciativa privada. Exatamente. Como é que está sendo fazer essa dosagem entre uma estrutura que talvez até não fosse partidária, mas era política desde sempre, e com aquelas coisas que a iniciativa privada não aceita? E aí eu vou já te provocar bastante nisso. Isso vai desde a questão social, do cunho social dessa entidade que tu representas, essa grande instituição do nosso Brasil, até aquilo de fazer o lucro melhor do que nós temos agora. E aquele pedido de um desconto para um evento, de um convite, de um ingresso para um evento, e tu está vivendo essa dicotomia aí? Primeiro obrigado por me oportunizar a entrar nessa situação. Normalmente as pessoas me perguntam já direto, o que tu vai fazer adiante? Nós estamos fazendo e vamos fazer junto. Mas sim, vindo da experiência profissional minha, que foi totalmente em indústrias, em negócios que tinham que dar resultado, até porque alavancavam todos os resultados, inclusive regionais. Trabalhei muito tempo em companhia de exportação, e cada viagem que se fazia, tu trazia volume de negócio e pedidos insuficientes para movimentar 30, 40 fábricas de sapato. E movimentar a economia absolutamente, de forma gigantesca. Embora essas empresas, a gente nunca aparecia. Porque não eram empresas que vendiam a própria marca, mas movimentavam muito dinheiro. E depois sim, trabalhando nessa, numa SA de capital aberto, acostumado a ter que apresentar resultado semanalmente, não trimestralmente. Ou a cada quatro anos. A cada quatro anos. O convite veio da Fátima, e a Fátima, antes de março, olha, na verdade... Mas quando a Fátima fez o convite, referendado por uma série de empresários e instituições. Exatamente, ela comentou isso. O interessante do teu nome era, houve indicações, de mais de alguns empresários, e o que foi bacana é que quando ia questionar para outros com os nomes que ela tinha, o pessoal dizia, não, mas esse cara aí parece que é... Então, a gente construiu, acho que ao longo da vida, uma consideração, uma seriedade aí que nessa hora foi interessante. Mas a primeira vez que ela veio me convidar foi negativa, imediata, porque eu nem imaginava, não estava pensando nisso. Depois a gente acabou conversando com mais pessoas, e família também, o quanto a gente poderia, quem sabe, ajudar e tornar uma situação que a gente costumava, muitas vezes até criticar, disse, bom, agora vai lá e tenta fazer alguma coisa, bom para criticar, quero ver fazendo, né? E eu fui encarado como um desafio e aceito. E entramos, então, dia 1º de janeiro, assumindo, era um domingo já em reunião com a prefeita, na prefeitura, mas ela deixou muito claro que a FENAC era uma responsabilidade, era uma empresa, essa empresa tinha que ser tocada, assim como ela deveria ser, como uma empresa de fato. Então, logo entrei, a gente acabou mexendo, por sugestão minha, e levei até o conselho, nós tínhamos um conselho, que é um conselho pago, de 11 conselheiros, a gente diminuiu para 8, não considerava, e fui muito claro com todos, dizendo que o faturamento, o nome FENAC é enorme, o patrimônio é gigantesco, mas o faturamento não era de uma grande empresa, e não cabia, e não cabe ter um conselho gastando o que chegava na metade do resultado da empresa, gastando só com o conselho. Só com o jeton dos conselheiros. Exatamente. Jeton, viagem e tal, tem algumas obrigatoriedades, o governo federal também é detentor de capital da FENAC, e vem os conselheiros de Brasília, tem que pagar passagem, hotel, trânsito, tudo. Então, esse conjunto de despesas acarretavam isso, a gente diminuiu, foi muito interessante, e era normal que o presidente da FENAC fosse parte do conselho, a gente tomou a atitude de não ser, e aí entrou o Rui Noronha, como conselheiro, como funcionário da prefeitura, não ganha jeton, então mais uma medida de economia, e eu fiquei muito satisfeito com isso tudo. Então, só para a gente ter uma ideia de entrar, é louco, vai sugerir para mexer no conselho, entrou incomodando, provocando muita coisa. Não, não estou, venham, participem, tem os suplentes que não recebem, mas vão estar ali. E vamos continuar participando com voz igual e tal, o presidente do conselho, que é o que toca o conselho, o Marlos, que é presidente da, Marlos Schmidt, presidente da Abramec, uma pessoa muito consciente, positiva, com a mesma visão de economicidade, de empresarial, apoiou, os outros conselheiros também, até mesmo os que saíram de cargo de jeton para ser suplente, tudo certo, ninguém estava ali, ninguém está ali para ganhar dinheiro e sim para colaborar. E já dando o entendimento que uma instituição que está ali não está para, o representante não está para defender a sua instituição, um dos conselheiros, por exemplo, é o Marcelo da CI. O Marcelo é presidente da CI e é conselheiro, ele não está lá para defender a CI, ele está lá com a expertise dele para defender a FENAC. No momento que ele mistura isso, ele não deve mais nem ser conselheiro. O conselheiro do MAE-SA tem que estar ali para defender exclusivamente os interesses daquela instituição que ele está recebendo, inclusive, a deputada. E essa cara, um pouco, também não era muito, não era um entendimento comum de todas. E nós que viemos, então, de uma SA, tinha um entendimento claro do que é isso. E muito interessante essa situação. Nós começamos a trabalhar efetivamente para ver, nós temos um negócio, esse negócio tem que ser o melhor possível, ele tem que progredir muito e tem que ter uma situação de economia. Ele tem que dar resultado. Então, a empresa SA tem que dar resultado. E nós começamos a trabalhar nisso. Tanto que, nas duas feiras, nós tivemos imediatamente aí a FIMEC, que não deu para entrar muito nela, foi muito em cima. E também o mercado, que está no momento ainda de querer uma retomada, não está no momento da retomada. E aí, na loucura, sim. Agora, a loucura foi uma grande situação. A loucura já deu para entrar, já deu para dar um pouco de cara, um pouco não, bastante. A imagem dela, se tu vê, ela mudou bastante. O atender o público mudou também. O meu próximo passo para o dia de outubro é atender melhor, orientar melhor a parte das lojas em si, porque eu acho que a gente pode colaborar com os lojistas a venderem mais. Mas, aspecto de segurança, limpeza, bom atendimento, funcionários, todos, chegava às sete e meia lá, passava por todo mundo, agradecia toda a segurança que estava lá, dando a responsabilidade para ele. Aqui tu não está num baile popular, que tu tem que estar se cuidando de segurança, que tu tem que estar se gentil e atender as pessoas. Todo o pessoal da limpeza sempre com a gente. Botamos para dentro o pessoal do Catavida, e eles ficavam um lado de fora, num contêiner lá, eles ficaram para dentro, ajudando já na limpeza, mas uniformizados, dando empoderamento para eles, para eles orientarem a separação de lixo e tal, tratando o cidadão. Por isso que eu disse, a parte social muito integrada no nosso trabalho. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso. Mas, também, a gente cuidou bastante para que o resultado viesse. Bilheteria. Nós tivemos um aumento de 20% de pessoas que entraram na feira, no Corpo dos Sapatos. Em relação à mesma feira do início do ano passado. De abril. Mas, aumentamos 48,2% a recreação de bilheteria. Puxa, gente. Mas, como isso? Isso é efetividade. Simples. A gente fechou as torneiras que não deviam estar abertas. Ali, tem gratuidade de segunda a quinta, com as gratuidades que estão no Facebook e tal, fazia um print de tela, entrava, a gente promovia. Segunda a quinta vai menos pessoas, nós fizemos aqui. E, final de semana, aí tinha ingresso para fulano, ingresso para belterno. Acabou tudo. Acabou tudo. Nem prefeita ganhou o ingresso. Minha família toda pagou para entrar. Não tem isso. Nem deveria ser diferente. Mas, tem pessoas que entendem diferente. E isso acaba incomodando. Até no show, agora, teve um show locado, de uma emissora de rádio, que promoveu o show, nessa semana passada. E, muitos me ligavam, pedindo ingresso. Eu disse, mas, está me pedindo ingresso? Como é que eu vou ter ingresso se o evento é de um outro negócio? Ah, mas... Sempre teve uma cota. Bom, se tinha, não tem mais. Chamei todos os meus gerentes. Estão todos orientados. Está proibido doar qualquer coisa. Nós vamos ter um festival da cerveja agora. Não vai mais ter. E fala desse festival. Eu adorei, sim. Agora, FENAC, é Food and Beer ou Beer and Food? Beer and Food. Adorei, né? Cerveja e comida juntos, para mim, estou dentro. E aí, tu vai ver, né? Que é FENAC Beer and Food Festival. BFF, né? Também tem... O BFF é o Best Friends Forever. Então, a gente fez uma ligação no nome com o Best Friends Forever. Ou seja, vá e leve um amigo ou os amigos e se divirta. Nós queremos fazer dessa festa, uma grande festa para os hamburguenses e para o pessoal da região, para que a gente, com o passar do tempo, torne um lugar para vir. Nós temos que ir em Novo Hamburgo para ir na festa lá, porque aquela festa é muito legal. Vai ter shows. Tu volta para falar desse festival? Volto. Tu volta para falar de outros projetos também? Volto. Quero agradecer o tempo. Desculpa ter tomado tanto tempo. Mas foi maravilhoso contar um pouquinho dessa história. E é a primeira vez... Tu é figura cativa da nossa Vale TV, né? Veio falar de Cunha Bó alguma vez aqui. Mas hoje, especialmente para falar... Na Voli Sul também, quando eu colaborava na Voli Sul. Desse teu novo projeto, desse novo momento de vida e, sobretudo, do nosso anilado aí, campeão gaúcho com 106 anos de vida. Seja sempre muito bem-vindo e utilize sempre desse espaço a nossa Vale TV para conversar com a nossa comunidade. Queremos, sim, saber muito mais sobre a Beer and Food Festival, particularmente. Mas, para todo mundo, a gente vai falar de muitos desses projetos que a nossa FENAC está realizando. Vou vir aqui vender o ingresso para ti. Está tudo certo. Está combinado. Um não, né? Porque são vários dias, né? Dois dias, assim, não é sempre bem-vindo, né? Vou botar todos eles, não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje, numa conversa de peso com o presidente da FENAC, Márcio Jung. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade e de televisão. FENAC. 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 A CIDADE NO BRASIL